Por onde andam seus olhos, onde seus beijos estão? Se ainda pensa em nós, um minuto, sei lá, liga pro meu celular. Liga pra mim, eu vou ligar pra você, não diz pra mim que vai tentar me esquecer. Só Deus consegue explicar o que eu sinto, quando estou com você. Liga pra mim, eu preciso tomar, não aguento mais ouvir sua caixa postar. Parece um vício, eu preciso falar, liga pro meu celular. De volta com o SBT e você, atração nacional aqui no programa de hoje, Alisson Rodrigues. Ele que tem música na novela Carinha de Anjo, que é aqui do SBT. Daqui a pouquinho tem mais música. E agora a gente vai conhecer alguns homens que estão se dedicando muito pra atingir um objetivo. Corpo sarado. Mas não é só isso, não. Rodrigo Gonçalves tem mais detalhes sobre a preparação pra um concurso. Vamos ver que concurso é esse? Cada vez mais os homens estão cuidando da beleza. São tratamentos estéticos e faciais que estão chamando a atenção do público masculino. E pra conversar comigo sobre a beleza do homem, eu convidei um time que entende do assunto. Afinal, eles querem ser escolhidos o homem mais bonito de Santa Catarina. São representantes de cinco cidades do litoral norte do estado no concurso Mister Santa Catarina. Vamos tentar descobrir o segredo deles? Vamos lá. Pra começar esse bate-papo, então, vou perguntar pra eles o que é beleza pra um Mister. Como que deve ser o homem que vai ser escolhido mais bonito aqui do estado de Santa Catarina? Vamos começar aqui com o Mister Itapema. Olá, tudo bem? Eu acho que a beleza, ela é uma beleza... Tem que ter uma beleza, claro, por fora, mas tem que ter uma beleza por dentro. Ela tem que ter uma beleza com propósito. A pessoa tem que ter um conjunto de todas as coisas pra ser considerada uma pessoa, o homem mais bonito, né? De toda Santa Catarina, ou talvez do Brasil. É um conjunto de todas as belezas que a gente possui, né? Vocês estão se preparando aí pra um concurso estadual, mas quando que começou esse interesse por cuidar do corpo, por cuidar da beleza? Foi específico pro concurso ou você já tinha essa rotina diária aí antes de querer participar? Eu sempre gostei de treinar, fazer academia, pois o meu sonho era sempre participar de algum concurso de beleza, Mister ou qualquer um outro. Então, sempre, desde os 17, 18 anos, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alimentação, estética principalmente, porque precisa muito, cuidar do rosto e tudo mais. Antes de me tornar Mister, a gente sempre acaba cuidando um pouco mais do que a gente já cuidava antes. Claro que sempre tem alguns cuidados especiais, mas os meus cuidados também já vêm de antes do concurso. Bom, agora vamos tentar descobrir um segredo deles, como é que tá sendo esse cuidado, a alimentação especial, a rotina de exercícios, como é que é? Vamos conversar aqui com o Mister Bombinhas. Então, a corrida faz muita diferença no nosso corpo, certo? A academia faz a diferença, aumenta o cuidado. A gente tem, eu pelo menos, eu faço um crossfit, depois da academia, eu tento fazer duas vezes na semana um crossfit, porque acaba dando uma diferença no teu corpo, um resultado mais avançado que a academia. Então, a minha preparação também é diária, academia, dieta, eu tô agora me alimentando melhor, né, pra chegar no mês de junho com tudo, assim, com o corpo tudo em cima. Agora quero perguntar, vocês ainda sentem algum preconceito por estarem participando de um concurso de beleza masculino? Eu acredito que da minha parte não, eu tenho sentido bastante apoio das pessoas, elas só têm escutado coisas boas também, e eu acredito que o preconceito, eu acho que não tem mais, não existe mais muito preconceito quanto à beleza masculina e a concursos masculinos. O conceito, ele não tem, mas tem aquelas brincadeiras dos amigos, aquela zoada em ti e tudo mais, mas tem que saber levar, porque tu tá participando em um concurso, a tua cidade tá te apoiando, mas tem aquele teu amigo que sempre vai dar uma brincada contigo, tem que saber relevar isso, senão tu vai acabar sofrendo um certo preconceito da tua parte mesmo, então tem que relevar e brincar. Levar na esportiva, né, é o mais importante, então. E agora, pra quem tá aí em casa nos assistindo e quer começar a ter um cuidado com o corpo, não digo pra participar de um concurso, né, mas só pra ter aquela estética legal, eu quero que vocês aqui deem dicas pro pessoal de casa, por onde começar? Quem quer ter um cuidado a partir de hoje? Começar por onde? Qual exercício, alimentação, cuidado com a pele, qual o primeiro passo que o pessoal de casa tem que dar aí pra iniciar esse cuidado com a beleza? Eu acho que o primeiro passo de todos é ter vontade, é ter muita vontade de fazer isso, né, e realmente é muito treino, é dedicação, é paciência. A minha dica é que você cuide da estética do rosto, da pele, que é um conjunto em si, que a pessoa tem que estar com o corpo e com o rosto bacana. E depois, ao contempo, vai ganhando mais conhecimento, vai se aperfeiçoando nas técnicas da musculação, que é muito gostoso e é bom, porque você se sente mais seguro, botando uma roupa, usando uma sunga, e vê os elogios das pessoas. Nós vimos os meninos todos empenhados, né, fazem muitas coisas pra estarem perfeitos naquele dia a dia que é o do concurso. E agora a gente vai falar de outros homens que parecem perfeitos pra gente, né, diante das revistas, do cinema, das telas, que são as celebridades, Caio. Quem ligou a televisão agora, eu estou com o Caio Cavicoli, ele que é especialista em comportamento e estilo. Caio, vamos falar de homens que são referências? Vamos. Vamos começar com o Prata da Casa, pode ser? Sem dúvida. Celso Portioli, sempre tá elegante, eu sempre acho ele super elegante, o que você acha? Sim, o Celso Portioli, ele vem da escola do patrão, não é? Que depois a gente vai falar também. Olha lá, o Celso Portioli. É, ele começou com os ternos clássicos, não é? Os ternos clássicos, nada de muita alfaiataria, nada de modinha, simplesmente o clássico. E partiu pra depois camisa de manga longa e hoje ele faz vários programas, quando é um programa mais jovem, com as camisas polos, não é? Que é uma tendência mundial que é muito prática, tipo, você abre o guarda-roupa, você tá com aquela, você tá mais feliz, mais triste, põe uma cor mais alegre, uma cor lisa, uma cor estampada. E a camisa polo, você tá elegante pro dia a dia, né? E o Celso colocou essa moda da camisa polo na TV e hoje a gente vê em várias outras emissoras, em vários outros programas, também usando a camisa polo. E agora aí do lutim, as meninas piram. Luan Santana, ele tá sempre criando uma modinha, né? É, eu penso que o Luan Santana tem um bom assessor ou assessora de imagem, já pesquisei muito pra descobrir quem é e pra conversar com essa pessoa e não descobri. Porque ele, de acordo com o CD que ele lança, com a música que ele lança, com o sucesso que ele faz, ele tá criando um estilo dele. Eu já conversei muito com o personal dele e com a natureza dele na forma de, na parte física, né? Mas a parte de roupa ainda é um mistério, ele não revela quem que cuida dessa classe. Mas ele tem uma preparação física, eu notei que ele mudou, né? Sim, ele mudou. O personal dele mora com ele. Ele tinha aquele corpo normal e, de repente, o mercado acaba exigindo, não é? E as próprias roupas que ele queria usar, não tava mais combinando com aquele corpo franzino que ele tinha, não é? Então, hoje ele tem uma moda adequada pro corpo, que é a tendência pra ele vender mais e mais CDs e fazer mais e mais shows, não é? Caio, o que você tem a dizer do Silvio Santos? O Silvio Santos, simplesmente, ele mudou o jeito de se vestir no Brasil, não é? Ele trouxe pros domingos o terno, não é? Durante muito tempo, o terno era usado apenas em casamento, apenas advogados, não é? E o Silvio Santos virou referência. Tanto que era... se virou até uma gíria, digamos assim, uma expressão coloquial. Ah, como é que se vai vestido nessa tua festa? Pode ir de Silvio Santos, não é? Como se usa no convite hoje, o passeio completo, não é? Que é o terno. O passeio completo escuro, que é o terno escuro, não é? E o esporte chique, que é o terno sem gravata, não é? O Silvio... pode ir de Silvio Santos. Pode ir de Silvio Santos, é aquela roupa que tá sempre bem vestida pra qualquer lugar. Nunca vai errar. Vamos falar de um sambista, Alexandre Pires. Alexandre Pires que trouxe o que? Mais elegância pro mundo do samba? É. Primeiro, ele trouxe a irreverência. Alexandre Pires foi um dos primeiros homens no Brasil a usar transparência. Quem não lembra dele, no tempo do SPC, porque ele foi a SPC, foi carreira solo e voltou a SPC, né? Então, no tempo do SPC, ele foi o primeiro a mostrar as transparências, aquela organza, né? Que daí ele usava camisas transparentes e depois as batas de segunda pele, que era a moda exclusivamente feminina, o Alexandre Pires começou a usar. Depois que ele se apresentou na Casa Branca, que ele cantou o presidente norte-americano, com o terno, ele começou a se apresentar de terno. Quer dizer, foi o primeiro sambista a se apresentar de terno clássico. Não aqueles ternos, claro, dos sambistas do Rio de Janeiro, né? Que fazia aquela linha o malandro carioca. Não. Os ternos realmente clássicos de alfaiataria. O Alexandre Pires é uma referência, tanto de beleza física, como de cuidados com cabelo. Ele mostrou tendências, né? Para o próprio biotipo, para as pessoas que têm o biotipo dele, os designs de sobrancelha, o tratamento de pele. E ele realmente é uma referência de estilo e comportamento e moda. Falamos de tantas referências. Dá vontade de ficar a tarde inteira falando de todo mundo, né? A gente vai fazer uma pausinha aqui rapidinho no nosso bate-papo sobre as celebridades masculinas. Mas a gente vai descobrir agora mais sobre o assunto que eu falei agora há pouco, sobre a patinação. No começo do programa eu mostrei os benefícios da patinação. E agora vamos descobrir mais sobre a patinação artística. E claro, eu me aventurei com os patins. Olha a situação. Os atletas impressionam em acrobacias variadas, numa espécie de coreografia. Tudo é muito lindo e sincronizado. E muitos desses talentos que assistimos pela televisão são identificados nas aulas de patinação. Quando as crianças iniciam a patinar, elas fazem normalmente um ou dois anos lá na escolinha, patinando umas duas vezes por semana, uma horinha de treino. Quando o professor percebe que a criança tem um pouco de talento, ela é convidada a participar da equipe de competição. Que aí já muda de história. Aí elas têm que treinar todos os dias, em torno de duas a três horas por dia. Para depois a gente ver aquele resultado final que a gente vê na televisão, aquele glamour todo. Mas por trás disso tem muito, muito treino. A patinação artística em rodas hoje, ela é dividida em três modalidades dentro da patinação. A primeira modalidade que chamamos de figuras obrigatórias, onde são desenhados alguns círculos no chão. Uma modalidade extremamente técnica, que não tem música. Elas apenas têm que fazer o diagrama dos círculos em cima da linha e vence aquela que controla melhor os eixos, fica mais na linha. Existe também a modalidade dança, onde aí existe um diagrama pré-determinado, com ritmo pré-determinado. Todas as atletas fazem a mesma dança, aquela que executa melhor, que vence. E o que a gente está mais acostumado a ver na televisão, que passa a patinação no gelo, que é a modalidade livre. Que envolve saltos, corrupios, o tema é de livre escolha. Então são essas três modalidades que temos hoje na patinação. A patinação em rodas, ela veio da patinação no gelo, justamente para aqueles países onde o clima não era favorável, para se ter patinação no gelo. Os movimentos técnicos, eles são iguais. Eles têm os mesmos nomes. Às vezes mudam um ou outro nome de salto, mas ele é executado da mesma maneira. Hoje nós consideramos que na patinação no gelo é um pouquinho mais fácil, porque se tem um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de controle nos eixos. E também o patins, ele acaba sendo um pouquinho mais leve, a lâmina. Agora podemos voltar à realidade da patinação normal, sem apresentações? Será que é muito difícil começar do zero? Para as crianças normalmente é mais fácil, porque elas não têm medo, né? Para os adultos, que normalmente a gente dá aula também aqui para adulto, é essa coisa assim de começar, né? Eu patinei quando eu era criança, eu estou há 20 anos sem patinar e agora tenho que iniciar novamente, né? Então, normalmente a gente dá um tempo a mais. O que a gente ensina para a criança de uma maneira, para o adulto é mais calmo. A gente vai sempre no ritmo dele, né? Mas é muito divertido, todos adoram. Você teve muita dificuldade no começo ou não? Eu tive muita dificuldade. Na primeira eu esquecia completamente, na segunda eu não conseguia patinar direito, mas depois de um mês, dois, eu consegui patinar melhor. É questão de paciência para poder começar a patinar bem? Isso, ninguém patina assim de primeira, tem que ter muito treino, dedicação, senão não consegue patinar. Chegou a minha hora de me arriscar, eu nunca patinei na vida, morro de medo, chegou a minha hora. Então vou arriscar, patinar com elas que sabem tudo. Bora? E aí E aí E aí Que aventura, gente! Fiquei me segurando o tempo inteiro tentando não cair. Não é fácil não, hein? Bom, daqui a pouquinho tem mais bate-papo sobre os candidatos a Mr. Santa Catarina. Uma matéria da série feita lá no deserto do Atacama. É a caravana internacional da moda. Agora uma pausa rápida para um café. Eu vou oferecer um cafezinho para os meus convidados também. Porque olha o que tem comigo hoje. Olha que delícia! Biscoitos Zezé. Não tem quem não goste, né? Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Com vocês o meu músico Maurício Paz. Não vejo mais você faz quanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em teus olhos ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perder E agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando me encontrar Tô me perdendo Buscando em outros braços meus abraços Perdido no abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou Aqui sozinho Tchau 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 Tchau